Vamos observar os resultados da Azul, referentes a 30 de novembro de 2024, 3T24, começando aqui pela base anual, 3T23 para o 3T24, a receita ganhou 4,3% de R$ 4.916.000 para R$ 5.129.000. Lucro bruto ganhou 41,7%, lucro operacional 52,9% e o prejuízo do período R$ 1.614.000 para lucro R$ 121.186. Margem bruta ganhou 8,17pp de 22,82% para 31%, margem operacional ganhou 6,36pp e a margem líquida de menos 32,85% para 2,36%, variação de 35,21pp, tudo certo aí, ganho de receita, precisado o prejuízo para lucro. 2T24 para o 3T24, base sequencial trimestral, a receita ganhou 22,9%, lucro bruto subiu 109,3%, lucro operacional 132,8% a mais e o prejuízo aqui 2T24 menos 3.809.000 para lucro 121.186. Margem bruta ganhou 12,79pp, margem operacional 9,45pp a mais e a margem líquida de menos 91,30% para 2,36%, variação aqui positiva. Tudo certo aí também, base sequencial trimestral, variações positivas. Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE. Resumida 3T23, para o 3T24, a receita ganhou 4,3% de 4,916,000 para 5,129,000. Os custos reduziram 6,7%, muito bom aí, ganho de receita, redução de custos, com isso fechou um resultado bruto 41,7% maior de 1,122,000 para 1,589,000. Com as despesas, receitas operacionais, saldo negativo despesas que aumentaram 25%, fechou o lucro operacional 52,9% maior de 671,828 para 1,027,000. E o resultado financeiro líquido despesas financeiras aqui bem elevadas no 3T23, menos 2,286,000 para menos 905,308, menores aqui no 3T24, conseguiu fechar aí. Um resultado antes do tributo sobre o lucro positivo 3T24, 121,870 contra menos 1,614,000 3T23. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou o 3T23 com lucro de menos 1,614,000 para 121,186. Vamos observar alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, menos 13,65 reais. Valor da ação utilizada para os cálculos, 5,10 reais. E o PL está negativo, menos 0,37 em função dos prejuízos. PSR bem baixinho aqui, 0,09, um PSR super baixo, um PSR muito baixo, pode indicar que o mercado aí talvez esteja havendo alguma desvantagem na ação. E o PVP negativo, menos 0,07, função do patrimônio líquido negativo aqui, valor patrimonial por ação, menos 74,79. Então, tem muito trabalho aí para a empresa se recuperar, né? Estamos pagando aqui, ó, 5,10 reais por uma ação que vale menos 74,79, vem de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, estamos com um retorno sobre o patrimônio líquido negativo, já que estamos com prejuízo últimos 12 meses, estamos com patrimônio líquido negativo aqui também. Valor de mercado, 1,775,000 com dividendos 0% últimos 12 meses e possui um prejuízo acumulado aqui, hein? Menos 30,405,000. Então, tem que lucrar bastante aí para cobrir estes prejuízos aqui, hein? Alavancagem, considerando uma dívida líquida de 29,227,000 com resultado operacional, últimos 12 meses, 2,789,000 está em 10,5 vezes aí, bastante elevado, hein? Dívida líquida elevada, resultado operacional está melhorando aí, porém, ainda está bem baixo em relação à dívida líquida. E pelo patrimônio líquido, está em menos 112,3%, observando aí a dívida líquida, 29,227,000 com um patrimônio líquido de menos 26,000, então patrimônio líquido aqui negativo. Vamos observar aqui no gráfico, a ação lá no começo de 2024, dia 2 de janeiro, valendo R$ 14,70, ela vem perdendo 65% aí ao longo do ano. Nos últimos 12 meses, estava lá em 17,52, ela vem perdendo 70,83, 71% aí, arredondando nos últimos 12 meses. Vamos observar aqui mais alguns números, 3T23 para o 4T23, a receita recuou 0,2% de 4,916,000 para 4,950,5,000, o prejuízo aqui de menos 1,614,000 para menos 13,298,000. Aqui no T24, a receita recuou 4,6% para 4,678,000, e o prejuízo aumentou aqui para menos 1,050,000. Aqui no 2T24, a receita recuou 10,8% para 4,172,000, e o prejuízo menos 3,890,000. Aqui no 3T24, já observamos aí, porém, revendo, foi positivo aí porque houve o ganho de receita aí, a receita vinha caindo, então aqui houve um ganho de receita e conseguiu fechar com o lucro aqui, então vamos torcer aí para a empresa estar no caminho da recuperação, vamos ver aqui acumulado, 9 meses, 2024 contra o mesmo período 2023, janeiro até 30 de setembro, a receita vem acumulando alta de 2,4% de 13,648,000 para 13,980,000. O prejuízo aumentou aqui, 103,6% de menos 2,327,000 para menos 4,738,000. Vamos ver acumulado também, em últimos 12 meses, contra o ano completo 2023, últimos 12 meses ou 4 trimestres aí, a receita vem acumulando alta de 1,8% de 18,554,000 para 18,886,000. E o prejuízo aqui, menos 2,340,000 para menos 4,752,000. Então, prejuízo bem elevado ainda, porém aí já houve um certo ganho de receita, mas o prejuízo aí tem que começar a reduzir agora, hein? Olhando no gráfico aqui, ela vem de um longo caminho aí, hein? Lá antes da pandemia, lá nos 60 reais aqui, e agora em 5,12 aqui. Então, tem muito trabalho aí para a empresa fazer, hein? Para ver se consegue aí chegar onde já esteve antes, porém, de forma sustentável, sempre observando os indicadores, hein? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.